Maravilha, meus amados irmãos, a paz do Senhor Quanto estão sentindo a presença de Deus? Ele está presente aqui neste lugar Vamos cantar a chegada no céu A qualquer momento Jesus vai voltar Para buscar a tua igreja E a noiva está preparada Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Vamos fazer um coral lindo comigo, cantando esse louvor Aleluia Diz assim Vai ser muita alegria Sabe quando? A chegada no céu Um dia esperado Por quem? Por todos os irmãos Quando chega a igreja Em um coral cantando É Cristo Cordeiro Ao Pai os entregar Uma orquestra tão grande Jamais visto aqui O grande coral O grande coral erga a voz sem louvor O hino solene canta Santo Sam Louva a Deus no seu trono Esse dia A paz e alegria A paz e alegria serão permanente Lá estarão todos salvos comprando por Cristo E todos juntos viveremos com Ele É eternamente No lar de gozo e paz e alegria Para sempre vou viver A festa vai continuar no céu A festa vai continuar no céu E nós cantaremos assim Sabe como é que? Sabe como é que é a igreja? Santo, 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 é o Senhor Santo, santo, santo Ó Deus santo Rei pra sempre, rei Rei dos reis Quero ouvir o coral da igreja Santo, 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 santo Pra sempre eu louvarei Aleluia Quem pode levantar as mãos e dar um brato de vitória A qualquer momento a gente vai embora A qualquer momento o céu se abrirá E dos quatro cantos da terra os salvos Ó meu Deus Uma orquestra tão grande jamais O grande coral ergue a voz em louvor O hino solene canta Santo, 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 louva a Deus no seu trono Esse dia, esse dia Ó bendito Deus A paz e a alegria serão permanentes Lá estarão todos salvos comprando por Cristo E todos juntos viveremos com Ele Eternamente No lar No lar de doce, paz e alegria Para sempre vou viver A festa vai continuar no céu Vocês A festa vai continuar no céu E nós cantaremos assim Qual a canção da igreja comigo? Santo, 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 santo Quem é? Ó meu santo Vamos dizer que Ele é Rei Rei pra sempre Rei Rei dos reis Mais alto que a igreja puderem Santo, 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 santo Para sempre eu louvarei Para terminar Do lado de doce paz rica, lavada, xandarai Quem pode segurar a mão levantada por alguns instantes comigo assim Espírito de Deus Aonde tiver a mão levantada alguém que vai ser arrebatado Abra o céu sobre nós agora, Pai Enche, toca agora Recebe, recebe, recebe Urabá e axandarabaca Eu já ouço o crente falando línguas estranhas Deixa a graça de mim Para sempre eu louvarei Eu louvarei Quem pode dar um grado de vitória? Aleluia 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 Glória a Deus Vocal do ciclo de oração Adorando ao Senhor também, nesse instante Glória a Jesus Aleluia Bendito é o nome do Senhor para todo o ser Aleluia 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 Glória a Jesus Glória a Jesus Glória a Jesus Aleluia 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 Ele voltará